Não tem por que não agradecer a Vitória, mas eu não sou só arquiteto, por acaso eu também sou oculista, mas não sou oculista de formação médica, eu ensino, ensinei a vida inteira a ver. Vitória tem uma qualidade que talvez o vitorianse pelo convívio não perceba. Vitória, a cidade começou pequena, quase uma cidade de memória, e a cidade hoje cresceu e se tornou essa coisa tão grande em termos de uma cidade próxima da área metropolitana. Mas o mais importante de Vitória é que ao longo da sua história, tem a história da cidade nos seus edifícios. Se vocês tiverem a oportunidade de observar, vocês têm desde o Sobradinho, o célebre Sobradinho, com aquela varanda, aquela situação que recua ao século XVIII, se não mais para trás, até as casas de Miqueira, em seguida as casas com aqueles ornamentos belíssimos, bem aqui perto tem um acornamento em lozango, em cores, que lembra as casas de Paraty. Vitória é uma história da arquitetura civil, muito mais importante pela quantidade e qualidade, quantidade não quer dizer dimensão, número, mas quantidade e qualidade do que ela possui. Então é importante que o vitorianse, não eu, que perangulo na rua ou vejo na rua, mas vocês, respeite esse patrimônio, porque quando ele desaparecer, vai restar esta má arquitetura que está povoando a cidade e destruindo essa história. Então é importante, mas muito importante, que a educação patrimonial e a autoestima dê a vitória e a cada um, o orgulho, não só de ser vitoriense, não só de ser aqui que começou a restauração do território brasileiro a Portugal, ou para Portugal, contra os holandeses, mas, mais que tudo, aqui é uma das poucas cidades que, do interior, preserva toda uma arquitetura, desde aquela arquitetura mais antiga até a arquitetura mais recente e de permeio, um excelente número de exemplares, incluindo nisto o Instituto, revestido de azulejos ou decorado com ornamentação, realizado por gente da terra. Então, para mim é um orgulho, mas hoje o meu maior orgulho não é este, é conhecer aquela senhora, porque eu fui aluno de Bibiano. São os males, não da idade, mas do russo, de ser ambulante. Quando eu comecei a me interessar por arte, eu comecei a me interessar pela minha mãe, que era compositora, pintora, deixou inúmeras peças escritas, inclusive o Ronaldo Brito, esse célebre teatrólogo, utiliza ainda hoje o que ela tem. Ao fim da vida, eu dei a ela um teclado eletrônico, em que ela tocava piano, órgão de igreja, safona e violão. Quer dizer, era um talento. Peguei ela pintora, e eu comecei com ela. E quando eu me interessei em ir mais além, eu fui estudar com o Bibiano. Era uma figura bonachosa, agradável. Mas o mais importante de Bibiano, é que ele só ficava feliz quando a gente trazia, nas minhas viagens, uma cerveja diferente. Então, a cada aula que ele me dava, eu me lembro, quando eu fiz a escultura de Nicolau do Zanon, que era a que conversava com ele, e às vezes bravo. Uma vez eu toquei em uma peça para trabalhar com um pedaço de uma escultura, eu queria dar um jeito, e disse, deixa, não pega aí. Mas depois, tranquilamente, nós íamos para a cantina tomar cerveja junto. Então, a felicidade dessa felicidade, ter um escultor do porte e da grandiosidade do que foi aqui e lá fora, Bibiano Silva. Pedro, muito obrigado.